Palavra Nerd Sketch Time Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um Sketch Time aqui no canal do Palavra Nerd. Esta é a sessão aqui no canal onde a gente faz um estudo, eu faço uma proposta de estudo pra você e eu espero que você treine aí na sua casa, porque realmente, se você não pôr a mão na massa, a melhora não vai vir. Tem que ter prática e constância, tem que ter frequência naquilo que você tá fazendo. Pra qualquer coisa que você está fazendo, né? Deixe-me coçar meu nariz. Ah, é importante. Tem gente que não pisca enquanto desenha, então faz bem. Vamos lá então, galera. Eu tenho aqui dois conceitos que eu quero passar pra vocês que acho que vão ajudar a desenhar mãos de uma forma mais eficiente. Uma delas é a proporção das metades. É uma coisa que eu andei reparando por aí, eu vi alguns artistas usando essa divisão e eu achei que é uma boa ideia. Eu nunca apliquei ela direito, mas eu vou tentar ver o que acontece aqui. E também tem os arcos, que é algo que eu sempre fiz, sempre usei, sempre quis manifestar nos meus desenhos de mãos. E eu espero que seja uma dica legal pra vocês também. Então, vamos começar com essa ideia da proporção das metades, né? O que eu tava vendo é que quando você faz uma mãozinha, como esta daqui, o que que acontece? Uma das maneiras legais de você conseguir dividir onde começam os dedos é essa ideia de mais ou menos na metade disso é um lugar legal pra você ter dedos. E é sempre essa ideia do mais ou menos, nunca é, tipo, aqui. E junto com aquela ideia de arcos, né? Que já é o segundo princípio, você pode começar a pensar em arcos aqui. Porque se você olhar realmente aqui na referência, ó, o encaixe dos dedos não acontece de forma reta, né? Como se fosse uma... Não é isso, né? O que tá acontecendo aqui. A gente tem esse arco se desenvolvendo. Então a gente já pode começar a aplicar ele aqui. E se você reparar, esse arco também tá aqui em cima nos dedos, né? Nada acontece como um quadrado nas mãos. E isso é muito importante. Aqui tem um pequeno equívoco que é a gente precisa de mais uma linha aqui. Mas isso fica um pouquinho mais complicado. Mas o que importa é, nessa metade a gente tem aqui. Outra coisa onde a regra das metades vai funcionar. Se você pegar o dedão, né? Que em teoria começa aqui. Na metade dele você consegue ter a segunda parte do dedão. Certo? Então a regra das metades eu vou fazer em linha vermelha. Ou algo parecido com vermelho. Então a regra da metade tá vindo primeiro aqui. Segundo no dedão. Terceiro lugar onde a regra da metade vai aparecer. Essa proporção das metades. Vai ser na hora de você criar a divisão dos dedos, né? Vamos supor que você tem aqui os dedos, né? Um deles vai ter que ser esse dedo compridão aqui. Então eu vou só marcar o espaço para os dedos aqui. Mas sem criar muita divisão ainda. Então algo bem simples aqui. Só pra gente ter os dedos. O que que é legal? É a divisão das... Da própria quebra, né? Das falanges aqui. Vai ser feita também usando as metades. Veja bem. Na metade de cada dedo desse. Você pode colocar um vinco. E eles também vão seguir esse arco. E... E na metade dessa nova metade. Você vai conseguir colocar a pontinha dos dedos. Então o dedo tem essas duas metades, né? Se você ver o dedo de lado. Eu acho que seria algo mais ou menos assim. A gente teria, então... Uma metade. Nessa altura aqui, né? Algo basicamente na metade. Para fazer a primeira quebra do dedo. E nessa metade a gente teria a outra aqui. Então a gente tem essa medida e essa medida, né? Uma maior. E uma menor. Uma aqui. E outra aqui. Então você corta nessa metade e nessa metade. Então eu acho que essa é uma das maneiras de exemplificar aqui, então. A ideia da proporção das metades na divisão da mão. E basicamente é isso. Então na próxima vez que você for desenhar uma mão. Você está em dúvida onde que você coloca as coisas. Eu espero que você lembre dessa dica. E eu acho que isso já vai dar uma ajuda para você na hora de fazer as mãos. Onde que às vezes o negócio fica complicado. Né, galera? A gente sabe que é complicado. Certo. Com isso, fora do nosso caminho, a gente pode começar a pensar, a aplicar esse modelo aqui. A resolver alguns dos problemas que a gente tem aqui. Eu vou catar essa mãozinha. E vamos tentar dar uma copiada nela. E ver o que a gente pode aprender aplicando aquilo que a gente viu. Eu acho que é legal a gente fazer essa divisão que a gente estava praticando ali em cima. De ter esses dois momentos no desenho da mão. A palma e os dedos como dois objetos. Algo que é legal também, que a gente pode aproveitar aqui. Tentando aproveitar os arcos e tudo mais. É a ideia da tridimensionalidade. Que não tem muito nesse lado. Mas como vocês podem ver... Isso aqui é a minha mão, né? Parece a mão de velho, mas é a minha mão. E o que que acontece? Nessa mão aqui, eu vou até aumentar um pouquinho essa imagem. Eu consegui uma iluminação que eu acho que favoreceu um pouco. E a gente consegue ver que tem essa quebra aqui, né? Tanto nesses lugares. Eu acho que essa é uma maneira legal de mostrar a tridimensionalidade dessa mão aqui. Que a gente está querendo copiar. Então aqui a gente pode fazer algo parecido. E a gente pode começar a colocar onde a gente vai ter aquelas estruturas mais 3D. E no caso até o dedo que a gente está tendo aqui. Metade disso, metade disso. E a gente já consegue pensar um pouquinho mais em 3D fazendo essa mão. Uma coisa que é legal também é que muitos dos dedos você consegue agrupar em blocos, né? Que nem eu fiz aqui. E na maioria das vezes isso pode funcionar muito bem no seu desenho. Agrupar os dedos, né? Porque realmente a gente tem que copiar e aprender. E aprender como funciona de verdade. Mas essa simplificação de agrupar dedos é algo que às vezes ajuda muito. E dá realmente um efeito melhor, né? Não só na hora de desenhar. Mas realmente você cria um efeito mais interessante. Muitas vezes isso acontece. O que costuma grudar são esses dois dedos, né? Não sei porque esses dois dedos costumam estar juntos. E normalmente você tem um vão nos outros dedos. Não é mesmo? Algo assim, por exemplo. Não está exatamente igual a da minha referência. Mas eu acho que já é uma mãozinha interessante. E a gente tem que lembrar também de que tem esse reto aqui, né? Tem essa linha mais ou menos reta pra cá. Nessa parte do dedão. Isso é importante também da gente não esquecer. E aí ele fecha aqui. E tem esses dois elementos aqui, né? Que são importantes. Essas duas almofadas principais, né? Eu acho que é legal a gente reparar nelas também. E do jeito que elas vincam a mão, né? Esses vincos aqui são por causa das dobras, né? Que a nossa mão faz. E tudo que está acontecendo aqui. Então, essa é a ideia. Essa é a proposta, galera. De exercício. Então, aquilo que eu vi um rapaz comentando uma vez, né? Ele falou assim. Poxa, Guilherme. Eu adorei o vídeo. Foi muito bom. Mas eu tentei copiar e não ficou bom. Eu não consigo. Eu nunca desenhei e não está ficando igual ao seu. E aí o que eu tenho que responder é que realmente não vai ficar logo igual ao meu logo de começo. A ideia é de que o desenho também é uma prática, né? Ele não é só um conjunto de conhecimentos. Não é só porque você viu alguma aula em algum lugar. Ou que você sabe agora como é o processo que alguma coisa é feita. Isso não significa que você já vai conseguir fazer, né? É que nem... A comparação que eu fiz de uma outra vez. É que nem correr uma maratona. Por mais que você saiba o caminho da maratona e tudo mais. Isso não significa que você vai aguentar chegar lá. A única maneira que você consegue treinar para uma maratona é correndo. A única maneira que você consegue treinar para desenhar melhor é desenhando, é estudando, é vendo referências e fazendo o seu melhor. E mantendo a prática em dia. Então esse é o Sketch Time. Esse aqui é o bloco do canal para você botar em dia os seus estudos. Beleza? Eu acho que isso daqui talvez seja assunto demais para um vídeo só. Talvez a gente tenha que fazer mais um Sketch Time de mãos. Eu adoraria fazer mais um. E eu queria passar agora então só uma dica sobre o punho fechado. Eu acho que é legal para a gente aplicar um pouquinho mais daquela ideia dos arcos, não é mesmo? Aqui vocês podem ver que muitas vezes a gente acaba cometendo o erro de fazer o punho assim, né? Um quadrado com linhas retas perpendiculares. E muitas vezes é só você tirar uma foto da sua própria mão e você vai começar a ver aquilo que realmente está acontecendo na sua anatomia. E para a gente fazer isso, eu estou imaginando que aquela estrutura da palma que a gente recriou aqui, como esse bloco ou esse bloco aqui, ele tenha essa aparência visto de frente, ou visto de cima, melhor dizendo. Ele teria também um pouquinho dessa curvatura que a mão tem. E aqui embaixo a gente teria esse elemento aqui da almofada do dedão, certo? Então, entre esse e esse, a gente tem ali os dedos. E o que está acontecendo aqui, né? A gente está tendo como se os dedos estivessem vindo quase que de um ângulo aqui em cima, né? Como se fosse de um ponto de fuga bem distante. Eles não estão exatamente paralelos, né? Eles quase dão uma puxada para o meio. E eu vou fazer isso com eles aqui. Eu vou puxar mais ou menos que nesse ângulo um pouquinho diferente para ver o que acontece. Eu vou começar isso aqui de novo para a gente ter um pouquinho mais de clareza aqui, né? Então, a gente vai ter aquele arco que é a figura da palma da mão. A gente vai poder adicionar aqui, então, os dedos. Meio que com um pouquinho mais de curvatura neles, né? Um pouquinho mais de ângulo neles. E também vocês podem reparar que normalmente o que acontece no final dos dedos, eles têm uma queda e aí um quadradinho, né? Uma queda, um quadradinho, uma queda, um quadradinho. E isso é legal porque já vai dando um pouquinho mais de estrutura. Não é mesmo? E aqui também o dedo, o primeiro dedo, né? O dedo principal aqui. Ele parece estar um pouco mais curto, né? Mas é porque ele está um pouco mais para cima também. E aqui a gente pode colocar, né? Onde viria aqui, a gente consegue colocar o dedão virado para cá. E isso aqui já dá um help na hora de desenhar o punho. O punho de frente, né? O punho olhando para a gente. E a gente consegue adicionar os coisinhos. Os nossos knuckles. Não é mesmo? E eu gosto de fazer isso daqui. Isso aqui tem na minha mão. Eu não sei se tem na mão de todo mundo. Mas é onde a mão dobra, né? Onde o dedinho ali dobra junto com a pele. E você acaba tendo ali alguma espécie de vinco na pele, né? Eu acho que isso também é um toque legal. E tem como a mão, né? Está bem apertada. A gente acaba tendo um pouquinho de sobreposição, né? Desse dedo sobre esse, sobre esse. A gente tem um pouquinho dessa sobreposição acontecendo. E eu acho que isso aqui já dá para dar um visual mais legal. O que a gente pode fazer também é ser mais iconográfico, né? Talvez utilizar umas formas mais retas para a gente ter uma figura mais afiada, né? Porque realmente o estilo que você vai usar vai definir muito a maneira como você está finalizando o seu desenho, né? E o tipo de forma, né? O tipo de linguagem que você vai usar na sua arte como um todo. Então, dependendo daquilo que você está fazendo, você pode fazer algo mais assim, tentando realmente copiar os formatinhos. Ou ser algo mais simplificado, algo com mais curva. Com mais coisas acontecendo. Beleza? Então, eu acho que aqui tem algumas coisas legais. Então, a ideia realmente é essa. De que tem um arco aqui. A gente trabalha com curvatura, não só com coisas retas. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu quero passar com vocês nesse Sketch Time. É sobre isso. E a ideia de que você vai ficar melhor em reproduzir mãos. Em reproduzir esse tipo de coisa. Quanto mais você fizer e quanto mais você copiar. Mais disso vai entrando na sua cabeça. E mais referência você vai criando. Vamos copiar mais essa mão aqui? Eu acho que também vale a pena. Eu vou pegar toda essa galera de cowboy. Galera de peão. Vou jogar pra cá. Bate forte com a mão. E eu vou pegar isso. E vamos tentar copiar mais uma mão aqui. Pra gente ver o que acontece. Então, vamos tentar novamente. Eu vou tentar imaginar aquela estrutura interna que a gente estava utilizando. Pra ver o que que acontece. Então, aqui a gente teria a palma da mão. Aqui, aquele primeiro gomo. Aqui, aquele segundo. E aqui a gente pode colocar o punho. Então, essa aqui seria aquela estrutura interna. Então, aqui os knuckles do dedo, né? Eles estão vindo um pouquinho mais saltados. A gente consegue ver eles de lado. E a gente vai ter... Olha que interessante, né? A gente tá tendo aqui uma curvatura nos dedos, né? Eles estão seguindo aqui mais um pouquinho mais dessa curvatura. Até no formato deles, né? Aqui. A gente não tá tendo uma linha reta, né? Eu acho que isso é muito maneiro da gente observar. E, basicamente, né? No punho fechado, a gente consegue ter esses dedos, né? Vindo quase que como um bloco. Como esses três dedos aqui. E esse dedo da frente, né? Um pouco mais diferente. Um pouco mais saltado. Porque ele é o que vai ligar com o dedão, né? O dedão tá meio que atrapalhando ele. Eu sempre gosto de pensar mais ou menos nisso. Então, esses três caras aqui são o mesmo bloco. E o dedo indicador vem aqui, né? E aqui, aquele truque do X, eu acho que ainda se mantém, né? Eu apresentei isso alguns anos atrás. Uns três anos atrás eu falei disso. Do X que existe aqui no meio, né? E eu acho que ele ainda dá pra você encontrar ele aqui. Tem algumas outras coisas acontecendo, né? Mas o X, ele realmente, se você olhar, você consegue achá-lo ali. E fica faltando só o nosso dedão, né? Que vai surgir aqui, né? De algum lugar. Dessa almofadinha. Que até se dobra aqui, né? E na metade dele a gente vai ter aquele resto do dedo. Então, eu gosto de fazer esse tipo de cópia assim, um pouquinho mais consciente. Porque você começa a tentar copiar a estrutura da mão. E não somente o formato e os contornos que você tá vendo, né? Então, eu acho que isso aqui, no final das contas, leva você a aprender a desenhar. E não somente copiar, copiar por azóio, né? Então, assim, realmente você dá pra treinar um pouquinho mais. Acho que é importante também comentar que a gente tem essas duas direções, né? Tem essa direção aqui, que esses dedos estão indo. E o outro dedo, né? O dedo indicador tá vindo por aqui. Isso é muito maneiro. E isso aqui já dá um ganho na noção de que isso aqui é um punho mesmo. Que é muito legal. E eu acho que isso faz toda a diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma mão interessante aqui que a gente consiga copiar. Que vai ajudar a gente. Eu acho que essa daqui é uma das legais. Porque aqui você começa a lidar com um pouquinho de... Como chama? Chama de foreshortening, não é? Que é quando você tem elementos que estão apontados na direção da câmera, vamos dizer assim. E aí você acaba não vendo eles muito bem. Eles acabam ficando menores, né? Que é o caso desse dedinho, né? O tamanho dele parece muito mais reduzido. Então, a gente pode fazer aquele formato da palma da mão. Que a gente tinha ali. E aquela outra, né? O gomo do dedão. Aquela estrutura mais reta que vem aqui por baixo. A gente pode fazer uma simplificação pro dedão aqui. Aqui teria aquele outro gomo, né? A gente pode imaginar aquele 3D pra cá também já. O punho. Ou... O pulso, né? Melhor dizendo. E aqui a gente vai conseguir encaixar os dedos. Então, eu vou fazer aquele agrupamento de novo, né? Eu vou imaginar que existe um grupo aqui. Vou quebrar ele um pouquinho no meio. Vou trazer esse outro dedo. Este outro dedo aqui. Tentando sempre pensar naquela ideia do grupo que a gente estava estabelecendo. E de que tem aquele arco por aqui, né? E os dedos não vão aparecer na mesma linha. Eles não estão sempre na mesma altura. Isso é interessante. Então, a gente pode quebrar o dedo no meio. Quebra o dedo no meio. Quebra o dedo no meio. Quebra essa metade na metade. E a gente consegue até revisar o formato desses dedos depois que essas metades já estão mais ou menos estabelecidas, né? A gente já consegue dar uma revisada nisso. E fazer um dedo um pouquinho mais bonito. O que importa é que o processo esteja acontecendo, beleza? Desenhar a mão, gente, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser simples. Sempre vai ter um elemento de desafio. A ideia é que fique cada vez mais rápido para você resolver o problema da mão que você quer desenhar. E que não te tome tanto tempo assim. E que você consiga avançar naquele seu desenho. Certo? Isso que é o fundamental. Então, esse dedinho aqui vai ficar bem mais curtinho. Porque ele está de frente para a gente mesmo, né? E eu acho que no próximo vídeo a gente pode fazer um sketch time sobre mãos novamente. E tentando criar mãos em poses originais. Eu acho que esse pode ser o nosso próximo desafio para o próximo sketch time. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Neto. Espero que não tenha ficado muito longo. Espero que tenha sido divertido aí para você. E que tenha sido útil. Este foi mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Agradeço novamente pela sua presença. Deixa aquele likezinho. A gente se vê no próximo, galera. Valeu e falou!